Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu vou fazer uma pequena tour pelo estúdio para mostrar para vocês como é que ele está, então não vai parecer muito a minha cara porque também estou muito feia. Só quis fazer um pequeno vídeo porque no último vídeo que eu fiz, eu mostrei um pouco o estúdio muito arrumado e depois a Helena também gravou um pouco do estúdio, também está muito arrumado, então agora eu vou fazer o último vídeo para mostrar realmente como ele ficou, como ele vai ficar e isso tudo. Então não esqueça de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, deixa o like nesse vídeo e comenta muito o que você achou e se você estava gostando desse conteúdo onde eu estou a mostrar mais sobre a minha loja e assim eu posso trazer mais vídeos para vocês. Então vamos ao vídeo. Essa é a visão daqui, né? Quando entra, tem este pequeno calendário com as coisas que eu vou fazer para a semana. Hoje é segunda-feira, dia 15, então já tenho muita coisa para começar a fazer. E depois a gente continua, vou começar por aqui, tem um pequeno aquecedor ali e depois tem essa caixa com um pequeno desinfetante. Está embaixo, porque eu normalmente uso para limpar as superfícies quando vou fazer, quando vou tratar as incomodas. Então começamos aqui com a área da documentação. Temos aqui essas capas bem detalhadas, né? Esta é a desenhos, esta é a dos stickers, esta é a dos documentos com, documentos, todos os documentos relacionados com a entrega internacional. E aqui são documentos importantes e conferenciais. Então tudo fica bem organizado assim, com as micas, a gente só vai tirando, né? E usando o jeito que for, né? Que é necessário. Aqui temos alguns documentos, isso tem que se arrumar, porque alguns documentos são meus de trabalho e alguns documentos são da Adriana também. E alguns documentos da Iuli, então, são documentos que têm que se organizar, mas depois vamos fazer com tempo, né? Depois tem essa parte aqui, que são alguns cartões, né? Em branco. E faz, 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 segundo os clientes, né? Por assim dizer, o cliente que faz a primeira encomenda, tem este cartão aqui, já escrito, né? Já tem um tempo. E depois a gente faz este na segunda entrega, também tem aqui algumas luvas, né? Temos aqui algumas tesouras, não sei o que. Então, isso aqui também faz parte desta área. E esses doces, né? Que a gente come quando fizer um fermentozinho pra dor. Nossa, que bosta! Não dá graça pra dor de fim, não sei o que. Eu uso a documentação. Por que isto aqui? Por causa do copos que a gente quiser usar. Tem também uns pequenos, eu não sei, acho que vai estar do outro lado. Fica mais no computador, que a gente queira usar lá um copo, um chá. Então fica sempre lá. E depois temos aqui esta pequena área, que é a área de embalo. Ou seja, tem encomendas pra embalar, não sei o que. A gente tira tudo aqui. Estão organizados desde o pequeno, médio, não, pequeno. É o pequeno, grande, grande, médio e pequeno. Depois é que estão estes pequenininhos pra uma, duas encomendas de acessórios só e coisas assim mais simples que tem, e isso agora é por causa dos brincos também. Aí os outros materiais vão entregar, só com plásticos e demais. E depois a gente chega na área dos acessórios, que são os que acabaram de chegar, da nossa linda coloção. São os lindos que também estarão disponíveis em Angola. Então, por favor, vão ver aí o Juliano, olha, as suas lindos em cima, estou aí, não tenho a ferrar, não é? São, tem alguns brincos que já estão explotados, né? Que eu acho que já tenho que começar a tirar do site, porque não foram feitos pelo WhatsApp. Então, eu tenho que tirar meu site, né? Já não estão. E outros eu vou adicionar, porque não estão lá. Porque não estão lá, vou adicionar. Esses são os portas-chaves, né? Tem iguais de portas-chaves e... Esse aqui é só uma maquinazinha para colocar as taques, né? Que eu não coloco depois. Enfim, no fim, né? Ah, essa é a área de design, né? De roupa e essas coisas todas. Então, está tudo aqui. São desenhos, todos aqui desenhos de roupas que a gente vai fazer. Doutras surpresas, né? São os a preparar, aqui eles estão já prontos. Não sei se viram ali, tem alguma pasta de design, já que eles estão prontos. Eles são os a preparar. E tem essas cozinhas aqui para pintar, não sei o que. E aqui tem a parte do doce. Esses doces são nossos, né? Não a gente como. Mas também, às vezes, eu estou para uma encomenda que eu sei que é a primeira classe, vai chegar amanhã. É, eu perguntei se for quando a cliente é, tipo... Ou quando é um pedido muito especial, muito pessoal. Eu coloco as doces, porque eu sei que é porque gostam, né? Destes doces. Mas, quando eu não sei... Um único tipo é este aqui. Super fofinho. Deixa eu começar a mostrar bem. É, colar um pouco de fundo. Então, vamos lá. Desses, temos quatro, seis, oito. Desse tamanho. E, só que dizem os mais pequenos, temos estes de dois. Que é praticamente um thank you. E eu já vou desencontrar o aplicado. Ah, aqui é o aplicado que eu fiz. Então, se vocês quiserem, eu posso ensinar como é que eu fiz. Ele, assim, porque eu tive que fazer o design, e depois imprimir, e depois dobrar doce. Se vocês quiserem, eu posso mostrar como é que eu fiz. Esse aqui foi o seu design que eu tive que fazer. E depois, a gente... Se vocês quiserem, podem comentar. Aí eu vou saber o que vocês gostaram e querem. Eu vou trazer um vídeo assim. Tem aqui a janela. Não é uma das melhores vistas, mas... É, a janela. E tem aqui essa florzinha que me deu no meu aniversário. Eu coloquei aqui. Muitas das vezes que está aqui, eu... Ah, chego e deixo aqui, porque eu sei que aqui eu passo a roupa do meu tempo. Às vezes eu venho aqui e quero fazer um vídeo com roupas novas. Principalmente essa semana, onde eu fiz alguns vídeos, algumas fotos, algumas roupas para custar na Yule. Então, gravei aqui e eu trouxe algumas coisas, tipo, eu trouxe acessórios, trouxe roupas minhas, essas coisas. Então, coloquei só aqui, do tipo... E, ah, fica ali. Mas é isso. Tem minha foto no todo o caminho. Não é estranho. Vamos entrar agora para a parte de encomendas prontas para entregar. Ou seja, prontas para enviar. Temos aqui essas... Uma... Uma, duas, três, quatro caixas para Angola. Que foram tiradas o peso. Já. Já tive ajuda para tirar o peso de todas. Dessas quatro para Angola. E depois tem essas duas que é para aqui, para o reinamento. Então, também já foram tiradas... Algumas coisas. Né? Está no WhatsApp. Foram pedidos feitos no WhatsApp. Então, já. Foram pedidos, tipo... Ainda vou exitar. Yeah. E depois tem esses... Esses aqui são... Deixa eu ver. Acho um, dois, três, quatro, cinco. Tem um envelope pequeno. São cinco pedidos. Foram feitos pelo Etsy. Então, já. Eu sei também que já tenho os endereços. Já fiz o peso. Vou comprar agora os labels, né? Como que eu puder falar. Vou comprar agora os papéis, né? Com o endereço. E vou colocar já os pesos. E depois, chegamos a esta área aqui. Que é a área onde tem muito contado, né? Preconta a secretária. Onde temos aqui as gavetas com alguns itens, né? Que não vou mostrar. Porque são coisas que vão ser lançamentos. Essa cadeira é muito gira. É a que eu amei. E aqui é o que eu vou mostrar que eu... Essa é a central, né? Precisa ser do click and drop. Que eu sabia isso que nós aqui usamos, né? De entregas. Então, é aqui onde eu compro. Se dá pra ver. Aqui é onde eu coloco os endereços. Os pedidos que chegam. Estamos no... 28. Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos no 28. Então, eu aqui, simplesmente... As pessoas, quando compram pelo Etsy, eu já consigo ter o endereço aqui automaticamente. Então, eu só vou lá. Faço apply postage. Ponho lá o page, não sei o que. As coisas todas. Como é que eu quero ser a primeira ou a segunda classe. Se é internacional ou não. Se é isso ou aquilo. E depois, eu vou... Eu automaticamente, quando eu faço isso de cada um. Por exemplo, daqueles cinco. Eu vou fazer... Vou apply postage de um, dois, três, quatro, cinco. E depois, quando eu fazer isso dos cinco. Eu vou, simplesmente, comprar de uma vez. Vai me deixar um total. Aí, eu vou comprar e pago pelo PayPal. Muito fácil. E se vocês quiserem também. Eu posso vir aqui explicar. Porque deu muito trabalho. Eu acredito. Eu estava aprendendo um vídeo em inglês. E não posso vir aqui. Ensinar pra vocês em português. Você tem um negócio. Se você quer saber como é que isso faz. Você não tem que ir sempre no post office. E chegar lá. Ele pesa. Apaga. Estas apagas. Eu faço isso aqui. Apago. E depois eu vou no... Click and collect. Eu faço o agendamento do click and collect. Porque, tipo... É só fazer o agendamento. Depois, eles vêm buscar encomendos. Já ninguém tem que levar. Então... Fica bem, bem, bem mais fácil. E depois seguimos com... Esta área que eu disse que tem roupas aí. A roupa escrutada é pangola. Tem... Esse pano que eu troquei ontem. Está ali. E depois a gente vem pra aqui. No meu casaco ali. E depois a gente vem pra aqui. Na nossa caixa de fotos. Ou seja, as fotos que eu postei. Eu tive aqui. Pois fica bonito. Quando eu ligo a luz. Pelo outro. Pelo outro. Porque eu simplesmente tirei. Porque estava com muito espaço. E não queria muita confusão. Então... Já não preciso dela mesmo. Guardei. E... E... E eu fiquei assim. Esses brincos que eu estava ali. São pra embalar. Depois eu vou limpar. Não sei se vocês lembram. Porque eu tinha algum donetro. Não tinha uma chave nem na mesa. Que lustra. Mas... Depois eu pego com muito cuidado. Porque nesses brincos ainda tem um... Eu sou amante dos acrílicos. Ela ainda tem uma proteção. Uma película. Então eu já tiro a película. Dou uma limpadinha. Fica bem, 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 bem brilhante. Já está. E aí depois acabou. Então a nossa está casada. Ela é bem pequena. Mas... Bem, 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 bem confortável. Bem... Bem... E gostamos de... Gostamos de... Gostamos de... Gostamos de... Mas... Se for para mudar. Em breve, né? Vamos ter mais espaço. Quando as encomendas ali começarem a aumentar. Tipo... Boito caixas no chão. Ai, Deus. Abençoe, né? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixar o like. Comentar quais são. O que vocês querem saber do que eu mostrei. Querem ensinar alguma coisa. Posso ensinar também como é que eu vou fazer as casas para enviar. Como é que eu fiz, né? Porque já... Ela já tem o peso também. A de cima eu já comprei. A de cima eu já comprei. Se faltar as duas, a terceira. Se eu aumentar a terceira, eu não consigo fazer mais. Mas as duas, sim. A de cima já está. Falta as duas. E a última. E as outras eu vou fazer agora. Vocês já querem que eu mostre, comentem. Foi isso. Obrigada por chegar até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.